Ponte de amor, tudo só quem rezou Pente o abraço, desate em canto Pente em canto, bendito Jesus Vida e espelha, desate em canto Vida e espelha, desate em canto Pente em canto, bendito Jesus Noite de lá, noite de amor Pente em canto, bendito Jesus Todoslegen é, desate em canto Vida e espelha, desate em canto Vida e espelha, desate em canto Pente em canto, bendito Jesus O nosso poder é o nosso poder. O Senhor, a noite de casa, a noite da dor, Amém. 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 Amém.